Fala moçada, beleza? Estamos aí para começar mais um vídeo E moçada, é o seguinte Mais um episódio da nossa série Vida na Fazenda Mais um episódio Quarto episódio da nossa maratona 2020 Aqui no plantio Turma, é o seguinte Estamos aqui fazendo o plantio da soja ainda Estamos aqui nos 60 alqueires Estamos plantando aqui já há 3 dias Plantando hoje Vai estar mais ou menos na metade Olha o rolo lá O rolo está plantando E é isso aí pessoal Estamos plantando aqui há uns 3 dias já A gente está baseando O plantar 12 alqueires por dia Então somando A gente plantando hoje Já vai estar somando 36 alqueires Que no caso vai ser a metade Porque o lote do voo aqui Como ele juntou com o passo lá Está dando 64 alqueires Então vamos basear aí Porque a gente está na metade Assim que a gente finalizar o dia hoje Mas não vamos contar Não vamos dar um passo maior com o outro Vamos esperar acabar o dia Para daí a gente falar A plantadeira 11 e 13 da John Deere A vaca Pode perceber aí Está o adubo O yarabaza A formação eu não vi ainda A variedade do soja 63, 64 O famoso garra Três caixas de adubo Duas com cinco canaletas E uma com três Beleza? Então esse é o trator que está puxando Um 680 J É John Deere Vou gravar mais lá dentro Para vocês E é isso aí moçada Bora para o vídeo Quarto episódio da nossa maratona E é isso aí moçada A cega linda Tamo junto Já já um bom com vocês Tchau Vamos lá. 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 E aí, pessoal, nós viemos aqui na casa, vou buscar mais adubo, meu primo tá ali no trator. Aí dá a carretinha, ó, com o pneu estraçalhado, pra quem assistiu o vídeo lá, viu como é que ficou o estado do pneu da carretinha. E aí, pra quem não assistiu ainda, assista, beleza, moçada? E aí, pessoal, ó, só tá restando 4 bags de semente, ó, só tá restando 4 bags de semente. Tá aí, tá aí, tá restando com o pneu, ó, 3 mil, com o pneu, jogando 650 kg de adubo por alquilha, 13 semente por metro, beleza? Então é isso aí turma B3 Quase 2 mil de rotação E vai embora Pessoal, é o seguinte Agora são 1h22 da tarde Então tá fazendo exatamente Uns 39 graus lá fora Próximo aos 40 Então o sol tá rachando e o trator tá querendo esquentar Vocês podem perceber Quando nós paramos pra abastecer Limpamos ali na frente Tudo certinho É que ele tá tampando bastante aquelas grades Que tem lá, a paia do Mif Fica lá e daí não entra Ventilação pra dentro Aí o Perculer não tá dando conta de refrigerar lá Mas daí depois eu vou parar Esperar chegar mais perto do vermelho ali Eu vou parar e vou dar uma limpada E mostrar pra vocês o jeito que tá ficando Não acredito eu que nem vai tá tão sujo Porque não faz nem uma hora Que o voo parou pra abastecer e limpou E já tá querendo Esquentar de novo Então ó, nós tá trabalhando em terceira Sobrando motor em 2000 de rotação Era pra dar conta de De não deixar o trator esquentar Mas daí E o calor que tá lá fora Fala aí Pedro, tá calor lá fora Então tá mesmo E seguinte turma Eu tô passando remontando aqui O eito né Na curva Vocês podem perceber aí ó Remontando aí a bacia Vou ter que dar outro risco nas costas E por aí vai turma Já já eu gravo pra você lá Quando eu descer lá Pra limpar Aí moçado ó De rotina né Viemos aqui abastecer de novo né Por causa das caixas da Da de onde é meio pequena Aí gasta Ainda mal o tiro é longo Então vai e volta Tem que encher já Vai e volta Vai e volta Na verdade duas vezes né Você vai e volta 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 Ficou desligado aí Uma meia hora Mais ou menos E olha a temperatura Tá com cinco pauzinhos A maioria das vezes Quando você desliga Ele fica uma meia hora Quarenta minutos desligado Quando você liga Ele fica com dois risquinhos No máximo Então hoje Como tá com quarenta graus Aí o bicho tá com cinco Ficou desligado Quarenta minutos aí Pra vocês terem noção De como tá quente E como tá esquentando As coisas né Ainda mais o 180 Que tá trabalhando lá No pesado né É Depois eu vou mostrar pra vocês lá Eu afoguei ele Saiu um pouco da baia já Depois eu vou dar uma limpada lá E mostro pra vocês Tamo junto Cê tá doido Calorzão do Paraná Tá chegando aqui na sede A casa do voo ali E seguinte O voo ligou pra mim Pediu pra nós levar óleo né Já tá com o tambor 200 litros E a bomba E cima da F4000 Aí a gente vai pegar E vai levar um óleo lá Ele abastece de manhã Aí dá umas cinco horas O treator já vai chegando Na reserva já Então eu vou falar Meu brinco Encostar lá dentro Do tanque de óleo lá Aí nós já enche Aí põe um de semente Dois de adubo E sextou bebê Que ok Hoje é sexta-feira moçada Dia 1 de outubro Cê tá doido Só tá restando Seis bags De adubo E três de semente né Aí eu vou pegar Dois aqui Vai ficar quatro E dois Vou pegar um lado E vai ficar dois sementes Cê tá doido Na reta final Cê tá doido Maratona também Tá acabando Pega de semente ali né Eu vou pegar um Então vai restar só dois Tratorzão tá aí E seguinte Eu esqueci de falar pra vocês Lá sobre a temperatura Do trator Mas Eu ia mostrar até pra vocês Lembra lá que eu falei Que ia mostrar A frente do trator E tal É a questão A questão da sujeira Do milho Que entope a ventilação Aí que tá o problema Eu ia mostrar pra vocês Pra vocês entenderem Ele pega um pouco Ele tampa aquelas entradas De ar ali Só que daí Você limpa ali Ele demora Pra cair a temperatura Então o trator Querendo ou não Ele tá esquentando Mas não é por causa do serviço Porque ele tá puxando Uma 13 linha de John Deere Que é leve E ele puxa até 15 Se eu não me engano Eu acho que é isso Porque ele é 180 cavalos Então tá sobrando trator E ele ainda tá esquentando Pode ser também um pouco Por causa da palha Do milho ali E também por causa Da temperatura Que tá 40 graus Tá aparecendo pra vocês Aí do canto Você tá a 240 graus Não é importante Não dá Mas é isso aí turma Vamos pôr a hora ali Neve 4 mil ali Carregar os becks Partir pra roça E é isso aí Aí pessoal Abastecendo aqui O tambor 200 litros Tanque aí 6 mil litros Estegado Trator tá aí Meu primo tá enchendo A garrafa d'água ali Acabou E é isso aí E o sol tá pelando O sol tá batendo Aqui na cara Eu virei o boné pra trás Pra não queimar o pescoço O chapéu Ficou dentro Dentro dos 180 Eu acho Não tá fácil não Você tá doido Bora encher o óleo Que eu já volto com vocês Aqui quem tá fazendo Divisa com nós O João veio ali Dos 55 Rapazes que vocês Devem conhecer Eu trouxe o fim Da colheita lá Do milho Entre outros vídeos Eu já trouxe ali já O João tá picando Coloreto ali Eles começaram a plantar Naquele lote 6,110 Olha lá Ah não Ai eu vi Zero dedo Olha Ainda tá tranquilo Mas não tanto Mas tá E pessoal É o seguinte Nós chegou aqui na roça Já Com os adubos Com a semente E o vô já parou ali Porque O trator já esquentou Moçada Já vou ali gravar pra vocês Acredito que não vai dar tempo Quando eu chegar lá Ele vai tá lá parado ainda Eu não sei Eu acho que vai Porque tá demorando Pra voltar a temperatura Vou virar a câmera Aqui Vou mostrar pra vocês Você tá doido Moçada Vou tá lá na frente Se liga lá Tá com o capô aberto Ela já baixou Saí lá da estrada Lá Tô indo lá agora Pra passar pra onde Vou montar lá Uma adubo As coisas aradas Turma Eu sei que vocês iam falar Ah mas Se o sol tá quente Tá no 40 graus Porque você tá de boa né Ó Chapeuzão da pionera aí Ó Aqui atrás também A corteva Não sei se tá de sentido aí Mas é isso aí Vamos Cuidar com o sol Querendo ou não O sol é bom Mas Às vezes né Então é isso aí Vou passar pra lá de cima Que no qual É o lado que não tá Com o marcador E fica melhor de eu subir Aí pessoal Tudo bem aqui Vamos ver o adubo Como é que tá Tá meia caixa ainda Essa aqui cai menos E essa aqui vai tá igual A primeira É essa aí Vou adubar um pouco Aqui em cima Vamos ver se vai esquentar Tudo se esquentar Eu já tô aqui E gravo lá E plantar aqui no lugar Do voo Ele foi beber água Olha lá O trator tá com essa água Só que tá pra tomar chimarrão Pelar um porco Pelar um porco Rapaz Jogar no dedo Assim sai o couro Vou pôr tomar água Lá que eu trouxe Aqui o monitorzinho Ó Tava vendo aqui Isso aí é quantas sementes Agro por hectare Se eu não me engano É de 390 Eu acho E o de baixo É 37.944 Era verdade 37.946 E os quebrados De sementes Que a gente já jogou No talhão todo Esse ó Legal isso aí Vamos ver quantas sementes A gente vai gastar No final do plantio todo Aqui nesse lote E nos 9 alqueiros Do goi Pra cima da casa Ali Temperatura lá Como é que dá O certo dela ficar O certo assim não O normal dela ficar É reto Ou se não Um pouquinho pra trás Do neutro Ali né Olha lá Vocês podem perceber Que ele tá um pouco pra frente Num dia normal Aí dos seus 25 28 graus 30 graus Aí Ele fica ali Reto né Reto Ou vai chegar Na noite Ele vai indo um pouco Pra trás Já quando tá esse calor Não ele não sai Disso aqui Ele só sai Se for pra esquentar mais Aí ele sai Se ficar mais frio Também não fica Só se desligar ele Mas também não é muito bom Desligar com o motor Fervendo Então Tá esquentando Quando eu vou voltar Eu não sei se ele vai montar aqui Se ele vai montar lá em cima Olha aí como é que tá a temperatura Lá ó Agora já são 5 e 1 da tarde Daqui pra tarde O meu pensamento era pra ele Só baixar a temperatura Ele tá aumentando O importante é não chegar no vermelho né Sempre parar um pouco antes Mas ele já tá longe Tô plantando aqui Aí ó Da estrada pra lá Cheia do pai O pai do tio E tão plantando lá no fundo Tá E é isso aí moçada Aí ó Essa hora é o seguinte Chegando aqui pra finalizar Mais um vídeo pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo A gente tá aqui na roça ainda Agora deve ser próximo aí As 8 horas da noite O voo tá plantando lá Então o vídeo de hoje foi a respeito Sobre a temperatura moçada Chegou 41 graus aqui na minha cidade Sério Foi muito calor Esquentou os trator aí Vocês podem perceber O 150 Eu vou rodar a chave dele aqui pra vocês E vou mostrar A temperatura dele Como que tá agora Há um tempão que ele tá parado aqui Eu vim aqui dentro dele Por causa que ele tem iluminação Pra eu finalizar o vídeo Então o trator Eu vou rodar a chave dele ó Pra vocês verem Como que tá a temperatura dele Olha lá Tá com 3 pauzinhos O trator ficou parado aí Se não ficou mais de uma hora já parado De quando a gente tava abastecendo Desde aquela hora lá Eu não liguei o trator mais Ele tá aqui parado Ele tá com 4 risquinhos de temperatura moçada Então se você tá doido Tá quente lá fora E tá esquentando as coisas mesmo Mas é isso aí moçada Agradecer a você mesmo de verdade A você que assistiu esse vídeo até aqui Você que assistiu Que deixe seu like Inscreva no canal Até o próximo vídeo Da nossa maratona 2020 Que no caso sai amanhã pra vocês Hoje dia 2 Vou gravar ali amanhã dia 3 Rapaz, dá uns besou Aqui dentro que não tá dando não Então é isso aí turma Até a próxima Falou e fui Até a próxima